Chegou a hora de você dar asas aos seus desejos. Gaúcha Mega Store apresenta A festa da moda. Liquidação anual Gaúcha Mega Store. Com muitas novidades, roupas lindas e descontos de até 50% ou muito mais. Você vai se sentir nas nuvens. Abra suas asas e vem. Liquidação anual Gaúcha Mega Store.